E depois de passar por Rio de Janeiro e Belo Horizonte, chega a São Paulo a exposição das DreamWorks Animation. Ela celebra mais de 25 anos do estúdio de animação, responsável por grandes sucessos do cinema. Eliseu Lima, aluno do curso Oficina da Mídia Repórter TV, foi até lá conferir. Eu fui nesse exposição. Shrek, Madagascar, Kung Fu Panda e outras figurinhas carimbadas da DreamWorks chegaram a São Paulo numa exposição pra lá de interativa. Localizada na Avenida Paulista, a exposição que já passou por países como Estados Unidos, Canadá, Austrália e México, é considerada uma das exposições mais visitadas do mundo desde 2018. Apresentada em mil metros quadrados, a exposição está dividida em quatro partes, personagem, história, mundo e sala de desenho. Os visitantes têm a oportunidade de ver os esboços e rascunhos de cada animação antes de irem pra celinhas. Além de conhecer os moldes feitos em plasticina, uma espécie de argila à base de cera, que é bem maleável e é muito utilizada no processo de produções 3D. Pra não dizer que é só teoria, na sala de desenho, cada participante consegue criar sua própria animação usando a versão personalizada da ferramenta de desenho digital usada por animadores da DreamWorks.